A Luquetes, que envolve o tema Best Friends, que é o quadro que foi apresentado pela atriz Stefano De Sandra, Jenny Marinha e o ator Jefferson Fidelis. Agora vamos para o próximo quadro do programa, que é o programa com a nossa atriz Alice Lopes. Agora é com você, Alice! Prendeu, hein? Finalmente! Será que foi legal?